Olá, pessoal! Será que as temperaturas continuarão baixas ainda nessa semana? A previsão para essa terça-feira é de estar parcialmente nublado a nublado. E o dia amanhece mais frio, com temperatura mínima em torno de 10 graus. Os ventos seguem fortes, com características semelhantes às de segunda-feira, que deu uma assustada em todo mundo, né? Baixando a sensação térmica, mas períodos mais prolongados de entrada de sol. Permitem, então, que as temperaturas subam um pouco mais à tarde, com máxima prevista em 21 graus. Vamos, então, saber como ficam as temperaturas nas cidades da nossa região. Já avisando novamente que não tem chance de chuva, tá? Então, em Americana, a temperatura mínima é de 10 e a máxima é de 22 graus. Nova Odessa, a temperatura mínima é de 11 e máxima é de 12 graus. E agora, vamos saber as temperaturas para a região de Campinas. Será lá que também vai fazer frio? Campinas, então, aqui a gente vê a mínima de 10 graus e máxima de 21 graus. Jaguariúna, temperatura mínima é de 11 e máxima de 23 graus. Vamos preparar aí para o vento, né, gente? Já não vem a chuva, mas o vento está garantido. Volto para o estúdio.